Neste vídeo ensinarei como criar um servidor de Minecraft, para quem não comprou o jogo. Primeiro, baixe o servidor e coloque ele numa pasta. Agora abra ele, e espere carregar. Agora feche ele, e abra o arquivo server.properties usando um editor de texto. Na linha, online mod, altere de true e para false. É isso que irá permitir uma pessoa, que não comprou o jogo, jogar online. Na linha, server, IP, você colocará, o seu IP. Caso o seu IP não seja fixo, use-o, no IP. Aqui você colocará o número da porta que será usada, é preciso saber qual está liberada. No meu caso, todas estão liberadas. Agora abra novamente, o servidor. Obrigado. 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 Obrigado.